Bom dia família, tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo ótimo e hoje nós vamos iniciar o treino de mais uma atividade da fono. Na semana passada encerramos o fonema do TATETITOTU e hoje iniciaremos o DA-DE-DI-DO-DU. Coloque a sua mãozinha embaixo do queixo e produza esse sonzinho. Sente que o seu queixo vai tremer. É essa a diferença do sonzinho do TATETITOTU para o DA-DE-DI-DO-DU. Eles são dois sonzinhos parecidos, porém diferentes. Um é mais vibra aqui e o outro não. O treino continua o mesmo, vai nomear, quem não souber nomear vai repetir e quem não souber repetir vai apontar. Vou mandar as figurinhas para vocês fazerem. Beijo, fica com Deus!